Salve, salve caburados, tranquilo? Pra você que ainda não conhece o canal, eu sou o Caê, criador do canal Coração Caburados E hoje pessoal, como vocês puderam ver, a gente vai fazer uma entrega lá no Shopping Pantanal Aqui de Cuiabá Só que hoje tá um pouquinho corrido pessoal Tá um pouquinho corrido Mesmo, eu acho que eu nem... Você deve estar assistindo esse vídeo, eu acho que... Não, talvez se der tempo, eu vou postar na terça, né? Se não, somente na quarta-feira, eu tô viajando Viu? Não tô falando hoje, tá um dia bem corrido Então, tô até perdido no tempo Então, pra começar o vídeo, peço que se inscreva no canal Clique no botão de gostei, isso aí vai ajudar muito o nosso canal a crescer Nos ajude a bater nossos primeiros mil inscritos Conta isso com a sua ajuda de vocês, beleza? Vamos sair por fora? Ah Já fizemos uma entrega de um bolo Agora estamos indo entregar o outro, né? Mas antes eu vou mostrar pra vocês como que é Nos mínimos detalhes Enquanto o verão não esquenta, eu queria só mostrar pra vocês Olha só Como que não dá vontade de comer um bolo desse aqui? Nossa Senhora E esse aqui é o que a gente vai entregar agora Lá no shopping Foi um pouquinho em cima da hora Mas olha só todos os detalhes dele, ó Olha essa flor Caramba, hein? Topper 3D Também Legal demais, né? Olha isso Então, como vocês puderam ver aí Hoje Tá sendo um dia bem corrido também Já entregamos esse bolo O de chocolate já tá tudo ok Estamos indo entregar agora E esse aqui, ó Tá bem Eu tenho que ir lá entregar Vou sair por fora Pra gente dar tempo De a gente conversar um pouquinho Pro vídeo não ficar tão curto Mas também não muito longo Não tem ninguém atrás de mim Por isso que eu não vou Eu vou passar direto Hoje o trânsito Por enquanto aqui tá mais tranquilo Lá pra cima Eu tenho certeza Que vai tá bem Carregado Finalizando essa entrega Eu já tenho que correr Pra pegar o Topper Pra ir sim Finalizar uma outra entrega Tenho que fazer as dobradiças As dobraduras, né? Dobrar Aquelas embalagens De docinho De pétala, né? Ela é como se fosse Uma cruz assim, né? Depois Depois eu vou mostrar pra vocês Ninguém atrás Estamos com um pouquinho de pressa Não sei se vocês perceberam O Del Verona Quando a gente pisa um pouquinho Dá uma arrancada com ele Ele tá A direção tá meio pão Eu não sei O que que tá acontecendo E eu sempre falo Falo E nunca faço A gente tem que desmontar Pra saber qual que é o problema A gente nunca tem tempo Tem que pegar um Topper Do Free Fire Do Fogo Grátis Lá na menina Que faz a menina que faz A menina que faz a Topper Pra gente Tem que passar lá Pegar Voltar Terminar Os docinhos Embalar Mais o Topper Montar o Topper E tudo isso Antes das Seis e meia Agora acho que são Cinco horas Eu acho Não tenho certeza Tudo isso Antes das seis e meia Porque seis e meia A gente sai pra treinar E hoje é dia Hoje é dia De descontar toda a nossa raiva No treino Mas é pessoal Tem dia que é bem tranquilo Dá até pra você dormir À tarde Mas tem dias Que são bem corridos Então o meu trabalho É esse O principal Tem uma faixa de pedestre Aqui Sabe O cara que fez isso Não pensou muito bem Porque Porque você sobe E depois você desce E tá meio embalado E você já tá em cima Da faixa de pedestre Inclusive Teve uma Pessoa que foi atropelada Aqui nessa faixa de pedestre Aí A edição Hoje tá uma maravilha Na faixa de pedestre Acho que enquanto a gente Não conseguir arrumar Essa porcaria Vai ter que utilizar O Del Rey E é isso aí Tomara que dê tudo certo Não aconteça nada com o bolso Só pra vocês Só pra vocês verem Como que hoje o trânsito Tá de boa Tranquilo Mas Tenho certeza Que lá pra cima Deve estar bem pior Vou opinar Não tem ninguém atrás de mim Por isso que eu vou fazer Esse aqui No caso do bolo também Já saímos da BR Agora sim Começa Piorar um pouquinho Digamos assim O trânsito Vai dar uma piorada A gente tem que pegar Lá pra esquerda Vamos lá Vamos lá Aí Aqui sempre é um ponto de programa Porque vem o pessoal de lá Com mais esse daqui Com o pessoal que tá ali Sempre pensa que aqui É pista dupla Entra de qualquer jeito Melhor pegar outra faixa Ali na frente Eu acho que nunca passei por aqui Né? Gravando É O Parque das Águas Foi aqui que eu fiz Minha Lá pra cima Na esquerda Ali é o Detran Ali pra cima É o Detran Foi lá ali Na verdade Eu fiz esse percurso inteiro Com o carro Do Detran Cara Que legal Aqui é o Parque Aqui é o Parque das Águas De vez em quando Ainda vem correr Aqui Mas com essa rotina Tem certeza Que É mesmo você que também Tem uma rotina Bem corrida É um pouquinho difícil Mas Sempre quando sobra Um tempinho Eu venho Vou cortar o vídeo Porque essa parte Aqui é bem longa Beleza Então tá com trânsito Vai ficar bem difícil Entregas finalizadas Mas ainda tem mais uma E a vida é assim mesmo Quem trabalha com bolo Sabe E não tinha Nenhum bolo Programado Pra hoje A maioria Foi tudo Os três Na verdade Foram Tudo de última hora Aquele bolo Nega maluco É tranquilo Pra fazer Algumas pessoas Chamam de chocolatão puro Porque ele não tem recheio É só a massa De Caramba Esqueci o nome agora É só a massa E a cobertura De brigadeiro Agora esqueci o nome Da massa E aí De manhã Aí encomendou Desse bolo Acabei de entregar E a outra Foi mais ou menos Acho que mais Dez e meia Mandou mensagem Também encomendando Inclusive Eu vou pegar o topper Lá do Free Fire E é assim mesmo Por isso que eu tô falando Já são Acho que Seis e dez E eu geralmente Posto vídeo Seis horas Então por isso que eu falei Pra vocês E é isso aqui pessoal Pra você que não conhece O topper Ele vem desmontado aqui Ou então na folha Você tem que recortar E colocar o palito Aqui atrás Mas se você sabe Beleza Mas ó Ficou muito legal Esse topper do Free Fire Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Vocês tenham gostado Também do topper Que eu acabei de mostrar Pra vocês Pra não ficar muito longo O vídeo Na verdade Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Do horário Eu sei que não gostaram Porque provavelmente Eu já falei Eu posto vídeo Geralmente Seis horas Terça e quinta E deu uma atrasada Por conta disso Alguns problemas Pessoais pra resolver Até meu vizinho Hoje Eu ia me pedir ajuda Por causa da aposentadoria dele E é assim mesmo Temos que ajudar Ao próximo Sempre ajude Se você Tiver como Então é isso aí Vamos encerrando Mais um vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Nos ajude a bater Nossos primeiros mil inscritos Conto com essa ajuda De vocês Peça-se ajuda Nos ajude a crescer Cada vez mais Olha ali Ali é briga Mas também o cara Do ideia Tá na pista de velocidade Ele não quer dar passagem Eu não entendo Esses caras Tranca esquerda Mas é assim mesmo Então curta o vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau